Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Nós sempre estamos aqui para tratar de um assunto que diga a respeito às coisas que vocês perguntam. Então, a gente tem durante toda a semana, nesse mesmo horário, as perguntas que vocês nos mandam aqui. E hoje nós vamos tratar de um programa sobre direito previdenciário. Eu sempre digo aqui que quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a se aposentar. Então, isso é uma coisa absolutamente comum. Está bem? Eu vou tratar de direito previdenciário com a doutora Luciana Souza. Doutora Luciana, tudo bem? Tudo bem, como vai, Machado? Tudo bem, graças a Deus. Eu vou pôr até os óculos porque são muitas perguntas aqui. E eu sei que a senhora teve um trabalho muito grande no seu escritório de advogacia, esse ano todo? Sim, esse foi um ano de muito trabalho. Principalmente após a reforma da Previdência, houve muita alteração das regras para a aposentadoria. E como ficou tudo muito complexo, as pessoas têm buscado, sim, o auxílio de um advogado para poder planejar a sua aposentadoria. Então, nós tivemos muito trabalho ao longo desse ano. O bom seria que a pessoa, quando começasse a trabalhar, já guardasse toda a documentação. Mas, lamentavelmente, nós estamos no Brasil e as coisas não acontecem exatamente assim, não é, professor? É, nós recomendamos, sim, que toda a documentação laboral seja guardada porque pode ser necessário apresentar no momento da aposentadoria. Tudo que não estiver registrado no CNIS, ou seja, lá no cadastro do INSS, pode ser comprovado através de documentos. Então, por isso, é recomendado, sim, ter toda a documentação arquivada. Seja carteira de trabalho, carnês do INSS, tudo que possa auxiliar na aposentadoria. Então, vamos lá. Vamos às perguntas que eu tenho aqui para a doutora Luciana, e que são muitas. Então, eu já vou começar aqui. A primeira pergunta é de um anônimo. Ele gostaria de saber se a situação que vou escrever está correta. Uma pessoa recebe um pecúlio e, ao pedir a aposentadoria, teve que abrir mão desse pecúlio enquanto aguardava a aposentadoria. E, além disso, precisou devolver tudo o que recebeu quando foi aprovada a aposentadoria. E essa pessoa quer saber, ou esse anônimo, essa anônima quer saber se isso está certo, doutora. O benefício que é conhecido popularmente como pecúlio é o auxílio-acidente. Esse benefício de auxílio-acidente não pode ser acumulado com aposentadoria. Então, em um ponto está certo. Sim, no momento em que a pessoa se aposenta, ela não vai mais poder receber o auxílio-acidente, o chamado pecúlio. Então, realmente vai ser cortado esse benefício anterior. Porém, com relação aos descontos que ele está sofrendo, como é que a gente pode proceder neste caso? O INSS provavelmente demorou alguns meses até conceder a aposentadoria e teve que pagar os meses retroativos deste benefício de aposentadoria que foi concedido posteriormente. Então, o que o INSS faz? Ele quer fazer um acerto de contas, porque durante aqueles meses em que demorou para ser concedida a aposentadoria, aquele segurado ficou recebendo o auxílio-acidente. Porém, isso pode ser questionado judicialmente. O segurado pode entrar com uma ação judicial, comprovar a sua boa-fé no recebimento do auxílio-acidente, até porque não foi a culpa dele que demorou para ser concedida a aposentadoria, e postular, então, ao juiz que determine que o INSS não proceda a esses descontos. Doutor Luciano, aqui diz o seguinte, a Francisca de Porto Alegre diz que o pai dela mora em Fortaleza, no Ceará, tem 91 anos e se aposentou quando tinha 65 anos. Ele fala que, na época, só faltaram 10 reais para que a aposentadoria dele ficasse em 3 salários e meio. Hoje, o que ele ganha não chega a um salário mínimo e meio. Ele pode fazer a revisão da vida toda? Pergunta a dona Francisca. É, isso demonstra que a aposentadoria dele ficou defasada ao longo dos anos. Ele já está aposentado há muito tempo. Então, bom, o primeiro ponto é que a gente não tem como fazer essa equivalência salarial, ou seja, em número de salários mínimos. Isso não pode ser feito porque as aposentadorias são desvinculadas do salário mínimo, para fins de reajuste. Com relação à revisão da vida toda, no caso dele, como já faz mais de 10 anos que ele se aposentou, então, nem adiantaria verificar se ele poderia revisar, porque já ocorreu a decadência, ou seja, já passou o prazo para postular a revisão da renda mensal inicial. Então, no caso dele, não vai ter direito a revisar. Tem a dona Juscelene, que mora em Alvorada. Ela pergunta o seguinte, quero aqui dar os parabéns para o seu programa. Muito obrigado, dona Juscelene. Sabe que a gente fica muito feliz quando recebe essas homenagens. Claro, né? Todos nós ficamos felizes porque a senhora está nos saudando. Algumas dúvidas, recebi um laudo que foi dado pelo perito. Só que esse laudo foi negativo. Como o trabalhador deve proceder? Ressaltando que já estou com o documento em recurso no INSS. Nesse caso, me foi informado que fica na mão do juiz para liberar o trabalhador para voltar ao trabalho. Isso é correto? Pergunta a dona Juscelene. Também gostaria de saber quem paga o tempo parado do trabalhador. E se o juiz também negar ou se liberar para voltar ao trabalho, não se recebe nada? Já faz um ano que estou esperando esse resultado. Desculpa por ser extensa, mas a pergunta é... Mas perguntas, mas já estou tendo que tomar remédios para ansiedade, para controlar o novo problema de saúde por causa dessa minha situação junto ao INSS. Puxa vida, a dona Juscelene está tomando remédio lá, doutora. É, vamos tentar ajudá-la. A situação dela é comum a muitas pessoas que realmente ficam nessa angústia porque estão sem receber do INSS e também da empresa em que trabalha. É o chamado limbo previdenciário, que a gente chama. Então, o que pode ser feito nesse caso? Como ela referiu que já tem ação judicial e a perícia foi desfavorável, é possível impugnar esse laudo judicial apresentando mais documentos, mais provas, por exemplo, atestados médicos, laudos médicos, que corroborem essa doença dela e a impossibilidade de trabalhar para tentar convencer o juiz de que realmente ela não tem condições de retornar ao trabalho. Porém, caso a sentença seja negativa, ela pode recorrer da sentença sempre e também, se tiver que retornar ao trabalho, essa questão dos meses que ela ficou parada, que ela está bem preocupada. Aí vai depender, por exemplo, se a empresa não aceitou ela de volta porque se tiver um atestado de saúde ocupacional dizendo que ela não tem condições de trabalhar. Porém, na ação judicial, se ficar comprovado que ela tinha condições de trabalhar, a empresa pode ser condenada a pagar esses meses em que ela ficou parada. Aí teria que ver essa questão trabalhista também. Tem a pergunta aqui da dona Valquíria, ela diz o seguinte, trabalhei 20 anos na atenção primária como agente de saúde, quando era saúde da família. Estou aposentada faz uns dois anos, por tempo de contribuição, quando também foram contabilizados 10 anos de outro emprego, no qual eu era vendedora antes de ser agente. Gostaria de saber se não teria direito à aposentadoria especial por insalubridade. Teria ou não, doutor? Para a aposentadoria especial é necessário ter 25 anos de atividades em condições especiais. No caso, ela tinha 20 anos e somou 10 de outro emprego. O que ela pode fazer neste caso é converter o tempo especial em comum para tentar aumentar o tempo de contribuição dela e assim revisar o seu benefício. Então, tentar melhorar a renda dela através da comprovação de que essas atividades eram especiais. Isso é possível de ser feito. Doutora, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas aqui é bem rapidinho mesmo. É só o tempo da senhora tomar uma água, um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e eu hoje estou tratando com a doutora Luciana Souza aqui de direito previdenciário. Eu quero fazer vocês acreditarem, e faço isso todos os dias aqui, que as pessoas que vêm responder às perguntas de vocês aqui são especializadas no assunto. Hoje nós estamos tratando de direito previdenciário, vamos levar até o fim, mas a doutora Luciana Souza é uma pessoa, é uma advogada que realmente sabe o que está dizendo aqui. Doutora Luciana, a pergunta aqui é de um anônimo. É uma anônima. Soltei um benefício no INSS, fiz perícia, tudo certinho. Só que o meu pedido foi negado por conta dessa perícia. Tem alguma coisa que eu possa fazer, pois não concordo com esse resultado? Bom, ela pode chegar lá e dizer, olha, não concordo. Bom, não, isso aí é brincadeira minha aqui. Por favor, doutora Luciana. Sim, ela pode fazer duas coisas. Ela pode ou recorrer administrativamente, ou entrar com uma ação judicial para buscar esse benefício. Ou fazer as duas coisas. Ela pode também, se quiser, primeiro recorrer administrativamente, e se for negado, entrar com a ação judicial. É, normalmente o INSS não costuma reverter a sua decisão em recurso. Muitas pessoas preferem optar, tendo já a primeira negativa administrativa, já entrar diretamente com a ação judicial para não perder tempo. Teve o caso da outra pergunta lá, que ela já está há um ano tentando conseguir o benefício, mas ela pode fazer essas duas coisas. A próxima pergunta é do senhor Fernando. Estava recebendo há algum tempo o auxílio-doença, só que de uma hora para a outra pararam de me pagar. Não sei o que aconteceu e ninguém sabe explicar o que houve. Aí o Fernando quer saber, doutora Luciana, o que ele faz? Bom, atualmente o auxílio-doença é concedido por um prazo determinado. Então, no momento em que o segurado tem uma perícia favorável, já vai vir prevista a data de cessação do benefício. Então, o que ele pode fazer? O segurado, não concordando com aquela data, ele pode, nos 15 dias anteriores ao encerramento do benefício, pedir uma prorrogação ou também pode recorrer dessa decisão. No caso dele, como já foi cessado, ele também pode buscar reverter essa decisão judicialmente. Então, isso é possível também. É mais fácil daí do que no INSS ou é a mesma coisa? Olha, difícil dizer, depende muito de cada caso, porque tem vezes que o INSS concede administrativamente o benefício, então pode acontecer dele solicitar no INSS uma nova perícia e ser deferida, como também pode acontecer de ser indeferida e ele ter que buscar uma ação judicial para este fim. Então, difícil dizer, porque realmente vai de caso a caso. Então, não adianta ele chegar lá no INSS e dizer, não aceita, mas isso aí foi uma brincadeira que eu fiz aqui com a doutora Luciana, para que o programa não seja, porque às vezes o programa Consumidor em Pauta, ele fica um pouco pesado, porque os assuntos são realmente de peso. Estamos tratando a nossa aposentadoria aqui. Vamos ver a pergunta que nos manda a senhora Jocelina. É Jocelina? É Jocelina mesmo. Ao que tudo indica, devo me aposentar em 2023. Parabéns. Farei 61 anos e tenho 20 anos de contribuição. Tenho realmente, terei realmente direito a me aposentar? Muda alguma coisa na aposentadoria no ano que está chegando? Muda ou não muda, doutora? Sim, muda. Porque nós estamos no meio de uma regra de transição para a aposentadoria por idade. As mulheres, antes da reforma da Previdência, se aposentavam aos 60 anos de idade. A reforma da Previdência mudou para 62 anos. Porém, essa alteração não foi feita de uma hora para outra. Ela foi aumentando meio ano a cada ano que passa. Então, agora, no ano de 2022, é exigida a idade de 61 anos e meio para a mulher se aposentar. Além da carência que ela já tem. Porém, a partir de 2023, a idade mínima vai passar para 62 anos. Então, essa é a alteração que vai ocorrer. Então, ela vai ter que preencher o requisito etário de 62 anos para conseguir se aposentar. O bom mesmo seria que ela consultasse um advogado especialista nessa área, não é, doutora? O advogado vai poder tirar todas as dúvidas dela e avaliar se realmente é esse o caso. Tá bom. Cleonir, é a pergunta aqui. Estava conversando com uns amigos que são aposentados, como eu, e surgiu a questão da prova de vida. Uns diziam que não precisa mais fazer e outros que tinha que fazer. Ainda é preciso fazer prova de vida, doutora? A partir de 2023, vai ocorrer uma alteração no procedimento da prova de vida. Ele vai poder ser feito de forma automática, mediante consulta do INSS, a cadastros de órgãos públicos, federais, municipais ou estaduais. Por exemplo, até comprovante de votação vai poder servir como prova de vida, ou registros de vacinação, consultas médicas realizadas no SUS. Então, o INSS vai poder consultar esses cadastros para que seja feita de forma automática essa prova de vida. Porém, quando não puder ser realizado de forma automática a prova de vida, aí sim o segurado poderá ser notificado para fazer essa comprovação. Tem aqui a pergunta de um anônimo. Bom, no caso dele, sim, ele deverá perder a pensão, porque a pensão do INSS aos filhos do segurado que faleceu somente são pagas até os 21 anos de idade. Não é prorrogado por motivo de estar estudando, de estar fazendo faculdade. O filho só vai receber pensão após os 21 anos se ele for inválido. Ah, só se for inválido? Só se for inválido. Filho maior de 21 anos só recebe pensão do INSS se for inválido, se for incapaz para o trabalho. Se não, encerra-se aos 21 anos. Essas regras não mudam mais e elas vão ficar assim? Não teve alteração nessas regras, não. Está bem. Então, fazer o quê? Está perto de eu me aposentar. Gostaria de saber se eu pagar um pouco mais de INSS, a minha aposentadoria será maior. Vale a pena? Pergunta o Mariano. E daí, doutora Luciana, vale a pena ou não? Olha, se ele estiver muito perto de se aposentar, essas contribuições terão pouca repercussão no valor da aposentadoria dele, porque a maior parte da vida dele já teve contribuições sobre um valor menor. Na hora da aposentadoria, o que vai ser feito é uma média das contribuições de toda a vida laborativa do segurado. Então, a repercussão provavelmente será baixa, se vale a pena ou não, aí somente realizando cálculos e aí ele vai ter que avaliar se vai ter interesse em aumentar essas contribuições. As pessoas pensam, acho que as pessoas pensam que a coisa funciona da seguinte maneira, bom, eu vou pagar mais, vou receber mais, mas não é bem assim. Não é bem assim, até ficou essa cultura, sabe? Porque há anos atrás, lá até 98, 99, existia a possibilidade de se aposentar pela média dos últimos 36 meses de contribuição. Então, é uma regra bem antiga, já faz muito tempo que mudou, mas eu acho que ficou essa cultura, sabe? Então, muitas pessoas ainda têm essa lembrança e acham que, ah, se eu aumentar as contribuições próximas da minha aposentadoria, eu vou me aposentar bem, e não é mais assim. Não é mais assim. Temos a pergunta aqui de um anônimo. E ele pergunta o seguinte, doutora. É verdade que posso prorrogar a minha licença médica sem precisar de perícia? Um amigo meu falou que agora é assim. É verdade isso? Pergunta esse anônimo. O que existe é o seguinte, até existe essa possibilidade de prorrogação do benefício por incapacidade somente por meio da análise dos atestados médicos, sem a necessidade de perícia médica. Porém, somente nas localidades em que a perícia está demorando mais de 30 dias para ser feita. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, não existe essa possibilidade, porque as perícias estão sendo realizadas em menos de 30 dias. Então, o INSS previu agora essa possibilidade somente para os lugares onde estiver demorando demais para ser feita a perícia. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, a última do programa. Eu vou lhe dar um minuto, um minuto e meio, mais ou menos, para responder a pergunta, doutora. Trabalha no setor calçadista, dona Berenice, trabalha no setor calçadista, gostaria de saber se tem o direito à aposentadoria especial. Trabalho no chão de fábrica. É, provavelmente tem. O que ela precisa fazer é reunir a documentação, em especial pedir o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, também o laudo técnico das condições ambientais de trabalho, porque provavelmente ela pode estar sujeita a ruído, a agentes químicos também, o setor calçadista trabalha muito com cola. Então, por meio desses documentos vai poder ser confirmado o direito dela. Quero agradecer muito à doutora Luciana, que hoje esteve aqui tratando de direito previdenciário. Respondeu às perguntas que vocês fizeram, claro, né? Ela sempre responde. Gostaria de lembrar a vocês que nesta segunda-feira eu estaria de volta aqui para tratar de mais um consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto